Se o tempo fosse remédio Eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei, fiquei longe e quieto Assistindo tudo isso acontecer Vi seu primeiro beijinho estranho Foto de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nenhum ex quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí Nem te conhece, nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Conta pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave cadeada E eu deixei trancado E eu deixei trancado Boa noite de novo Coração do Bonero Tocando suas emoções Se o tempo fosse remédio Eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei, fiquei longe e quieto Assistindo tudo isso acontecer Vi seu primeiro beijinho estranho Foto de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nenhum ex quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí Nem te conhece, nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Conta pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave cadeada E eu deixei trancado E eu deixei trancado O que é meu tá guardado Você é molequeiro do forró, hein? É isso aí Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risca a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risca a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Arrocha aí Coração do moleque Tocando suas emoções Essa aqui é pra tocar lá no carro, esvá Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade E no querosene Vou beijando esse copo Abração das garrafas Solidão é companheira Nesse risca a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abração das garrafas Solidão é companheira Nesse risca a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Bora rochando molequeiros do forró Ré e sucedez Inconfundível E hoje é dia de parra Vou levar meu paredão Ouvidei as meninas Pra bater o bumbum no chão Hoje é dia de parra Vou levar meu paredão Ouvidei as meninas Pra bater o bumbum no chão E o grave bate Ela desce E o grave bate Vai! Bate, ela desce, 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 desce E o grave bate Ela desce E o grave bate Ela desce E o grave bate Ela desce, 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 desce Essa novinha Ela arrasa na dança Essa menina Ela arrasa na dança Quando o grave bate O bumbum dela se balança Quando o grave bate O bumbum dela se balança Essa menina Ela arrasa na dança Essa novinha Ela arrasa na dança Quando o grave bate O bumbum dela se balança Quando o grave bate O bumbum dela E o grave bate Ela desce E o grave bate Ela desce E o grave bate Ela desce, 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 desce E o grave bate Ela desce Grave e bate, ela desce, grave e bate Pra cima, meu nori Coração do bolero, tocando suas emoções Bora, molequinhos do forró! E hoje é dia de farra, vou levar meu paredão Convidei as meninas pra bater o bumbum no chão Hoje é dia de farra, vou levar meu paredão Convidei as meninas pra bater o bumbum no chão E eu gravo e bate, ela desce, gravo e bate Ela desce, gravo e bate, desce, desce, desce E o gravo e bate, ela desce, gravo e bate Ela desce, gravo e bate, ela desce, 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 desce Essa novinha, ela arrasa na dança Essa menina, ela arrasa na dança Quando o gravo e bate, o bumbum dela se balança Quando o gravo e bate, o bumbum dela se balança Essa menina, ela arrasa na dança Essa novinha, ela arrasa na dança Quando o gravo e bate, o bumbum dela se balança E o grave bate, ela desce, grave bate, ela desce, grave bate, ela desce Desce, desce Eita, porrazão Porra Vá, molequeiros do forrão, hein? A porrada é mais forte Acima Envolvimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar, eu vou quicar, eu vou descer mais de uma vez, de uma vez E esse bom dia, esse início vem pra cá, vou te ensinar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, senta, senta e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se estressar Vai sentar, vai sentar, sentar e rebolar Vai sentar, vai sentar, vai sentar e rebolar E vai sentar, vai sentar, vai sentar e rebolar Vai sentar, vai sentar, vai sentar e rebolar E esse bom dia, esse início vem pra cá, vou te ensinar A descer, subir Que cai e rebolar A descer, a subir Que cai e rebolar A descer, a subir Que cai e rebolar Que cai e rebolar Vai sentar, vai sentar, vai sentar e quico devagar Ai, sim, a cair, a xixi creche na sua mente Vai ficar senta, 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 senta Cê tem quico devagar Senta, 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 senta Cê tem quico devagar E não precisa exagerar, muito menos se estressar Vai sentar, vai sentar, vai sentar e rebolar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar e rebolar Tu vai sentar, vai sentar, sentar e rebolar E nosso bonde é sinistro, vem pra cá, vou te ensinar A descer, subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar Vai, vai Bora molequeiro! É diferente! Esse repertório novo! Eita, porra! Chote das vilaras Joga pra cima, seu molequeiro, suforró! Destruindo a cor, grava tudo, rende som, CD A, E, F, bota a mão Coração do bolero, tocando suas emoções Eu vou fazer um som, mas sei de uma anotação Mas toca no paredão, fazer o povo dançar As brindadas tudo louco, quando ouvir passa mal Passa mal, passa mal, esse som que é legal Passa mal, passa mal, esse som que é legal As brindadas tudo louco, batendo com o bumbum no chão Chão, 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 chão A brindada sem juízo, perdendo a concentração E chão, e chão, e chão A brindada tudo louco, abatendo com o bumbum no chão Chão, e chão, e chão A brindada sem juízo, perdendo a concentração E chão, e chão, short das vilaras Joga pra cima, seu molequeiro, suforró! Coração do bolero, tocando suas emoções Eu vou fazer um som, mas sei de uma anotação Mas toca no paredão, fazer o povo dançar As brindadas tudo louco, quando ouvir passa mal Passa mal, passa mal, esse som que é legal Passa mal, passa mal, esse som que é legal As brindadas tudo louco, batendo com o bumbum no chão E chão, e chão, e chão As brindadas sem juízo, perdendo a concentração E chão, e chão, e chão A brindada tudo louco, perdendo a concentração E chão, e chão, e chão A brindada sem juízo, perdendo a concentração E chão, e chão, e chão Bora, molequeiros! Joga pra cima, menino! Coração do bolero, tocando suas emoções Quando meu grave toca, a concorrência se invoca Meu grave toca, a concorrência se invoca A mão no paredão novinha, agora soca Soca, 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 soca Pra cima! Quando meu grave toca, a concorrência enlouquece Meu grave toca, a concorrência enlouquece A mão no paredão novinha, agora desce A mão no paredão novinha, agora desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Pra cima meu marinho Vem, vem Coração do Bolero, tocando suas emoções Quando meu grave toca, a concorrência se invoca A mão no paredão novinha, agora soca Quando meu grave toca, a concorrência enlouquece A mão no paredão novinha, agora desce A mão no paredão novinha, agora desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Destruindo a concorrência Eu fui dar uma volta na mata A natureza escorar Ouvi um barulho no rio E quando vi não podia acreditar E tava rolando uma festa legal E tava rolando uma festa legal As índias subiam e desceam no grau As índias subiam e desceam no grau E o pai já tava falando Índio quer rei Índio quer rar Índio quer ver o bumbum chacoalhar Índio quer ver o bumbum chacoalhar Vai segurando ali Em nome de equipe molequeiros Segura pra ser, já girou Foi dar uma volta na mata A natureza escorar Ouvi um barulho no rio E quando vi não podia acreditar E tava rolando uma festa legal E tava rolando uma festa legal As índias subiam e desceam no grau As índias subiam e desceam no grau E tava rolando uma festa legal E tava rolando uma festa legal As índias subiam e desceam no grau As índias subiam e desceam no grau E o pai já tava falando Índio quer rei Índio quer rar Índio quer ver o bumbum chacoalhar Índio quer rei Índio quer rar Índio quer ver o bumbum chacoalhar E que vem pro bumbum mexer E que vem pro bumbum ficar Fiquei bem pro bumbum mexer E que vem pro bumbum ficar Vai gravando tudo Coração do Bolero Tocando suas emoções A revê tava lotada, a galera desanimada Todo mundo sem beber, tava curtindo lá Quando o DJ deu o play, o som do sino tocou Esquentou o clima e a galera já ligou Olha o gás! Olha o gás! Olha o gás! O gás chegou e a galera vem atrás Olha o gás! Olha o gás! Olha o gás! O gás chegou e a galera vem atrás Ô, 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 ô Ô, ô, ô O gás chegou! Ô, ô, ô Ô, ô, ô A molequeira se pipocou Você é molequeiro do forro, hein? Repertório mais atualizado do que nunca Coração do Bolero, tocando suas emoções A revi tava lotada, a galera desanimada Todo mundo sem beber, tava curtindo lá Quando o Didi deu um play, o som do sino tocou Esquentou o clima e a galera já chegou Olha o gás! Olha o gás! Olha o gás! O gás chegou e a galera vem atrás Olha o gás! Olha o gás! Olha o gás! O gás chegou e a galera vem atrás Oh, 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 oh O gás chegou Oh, 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 oh A molequeira os flipocou Bora, meu lorinho! O nome da equipe Aturo Sulta Galera do Trindade Grava aí, Ré, sucedê! É moral Coração do Bolero, tocando suas emoções Abre o jogo, acabou Pra quem sofri esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração a você machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Como pude cair nessa farsa de amor Oh, 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 oh E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra quem sofri esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração a você machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Pra cima, molequeiros do forrão É nome de restaurante da mamãe Coração do bolero Tocando suas emoções Essa mina é um problema Ela é cheia de esquema Ela é complicada E você pensa que ela é calma Mas ela tem alma de pipa voada E fala que vai pra casa das amigas Mente pra mãe e pro pai E bota uma roupa por baixo Parece uma linha fininha e sai Hoje a gata vai perder a linha Vai, hoje vai chamar o probleminha Vai, hoje a gata vai perder a linha Hoje o negócio vai ficar bom Hoje a gata vai perder a linha Vai, hoje vai chamar o probleminha Vai, hoje vai sair com as amiguinhas Hoje o negócio vai ficar bom E mexe a raba E mexe a raviola E mexe a raba E mexe a raviola E mexe a raba E mexe a raviola É bola bem gostosa até o chão E mexe a raba E mexe a raviola E mexe a raba E mexe a raviola E mexe a raba E mexe a raviola É bola bem gostosa até o chão Essa vai tocar no cavoeiro Joga pra cima, menino Vai gravando tudo o rei do som, você vê isso Coração do Bonner Tocando suas emoções Essa mina é um problema Ela é cheia de esquema Ela é complicada E você pensa que ela é calma Mas ela tem alma de pipa voada E fala que vai pra casa das amigas Mente pra mãe e pro pai E bota uma roupa por baixo Parece uma linha Filhinha e sai Hoje a gata vai perder a linha Vai Hoje vai chamar o probleminha Vai Hoje vai sair com as amiguinhas Hoje o negócio vai ficar bom Hoje a gata vai perder a linha Vai Hoje vai chamar o probleminha Vai Hoje vai curtir com as amiguinhas É bola na frente do paredão E mexe a raba 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 E bola bem gostosa até o chão E mexe a raba E mexe a raba E mexe a raba E mexe a raba E olha E mexe a raba E mexe a raba E bola bem gostosa até o chão Coração do Bolero Tocando suas emoções Bora, molequeiros! Nome de equipe, molequeiros! Dona Maria me aceitou numa boa Serviu o cafezinho e me mandou sentar Eu já tava tenso e suando frio Aí respirei fundo e comecei a falar Muito educada e também gentil Depois que me ouviu ela falou pra mim Se é isso que é, eu quero Espero que você faça ela feliz Mas espere o pai dela que já largou do trabalho Está chegando aí Quando tocou a campanha Essa foi a hora que eu mais tremi Quando ele entrou Já foi perguntando quem é esse cara aí Você, José Eu sou o cara que ama sua filha Você, José Porém não dou até a minha vida Você, José E me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Você, José Eu sou o cara que ama sua filha Você, José Porém não dou até a minha vida Você, José E me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Coração do Bonero Tocando suas emoções Bora, molequeiros! Dona Maria Dona Maria me aceitou numa boa Serviu um cafezinho e me mandou sentar Eu já tava tenso e suando frio Aí respirei fundo e comecei a falar Muito educada e também gentil Depois que me ouviu ela falou pra mim Se é isso que ela quer Espero que você faça ela feliz Mas espere o pai dela que já largou do trabalho e está chegando aí Quando tocou a campainha essa foi a hora que eu mais tremi Quando ele entrou já foi perguntando quem é esse cara aí Você, José Eu sou o cara E amo a sua filha Você, José Porém não dou até a minha vida Você, José E me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Você, José Eu sou o cara Eu sou o cara E amo a sua filha Você, José Porém não dou até a minha vida Você, José E me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Bora, meu Lourinho Bora, molequeiros do forró Uh, uh, arroja, mamãe Coração do bolero Tocando suas emoções Gosta das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Uh, 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 uh Você é um defeito e eu agora de ter Se for pra errar tem que ser que você quero Boca uma passageira Na sua temperatura Traz a loucura pro quarto Joga a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que eu sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite Hoje ainda com tanta loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Tempo emissurado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu estou com você Coração nem precisa saber Que hoje eu estou com você Coração do bolero Tocando suas emoções Gosta das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é o defeito Eu gosto de ter Se for pra errar Tem que ser que você quer Sua cama passageira Na sua temperatura Traz a loucura pro quarto Joga a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que eu sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite Ainda com tanta loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Tempo emissurado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite Ainda com tanta loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Tempo emissurado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração Nem precisa saber Que hoje eu estou com você Coração Nem precisa saber Que hoje eu estou com você Arrocha, arrocha Coração do boleiro Tocando suas emoções Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou Mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo dela Não me arrepiou O abraço dela não encaixou O erro dela era ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É de vir de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra é dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra é dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou No mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo dela Não me arrepiou O abraço dela Não me encaixou O erro dela Era ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É de vir de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra é dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra é dele A rocha A rocha A rocha Coração Esse é o molequeiro do forró No clima da rocha O nome é molequeiro do forró Coração do mulher Tocando suas emoções Pensei em nós dois Quis te ligar Tive receio de incomodar Três da manhã Se eu não tentar Não vou saber Eu em BH Ela em Natal Chamo, chamou Caixa postal Ela não viu Ou talvez Não quis atender Será que ela está zangada Ou está arrumada Pra sair Pra doitinho Eu estou com o pensamento Longe Ela pode estar deitada No sofá Da sua casa Pensando em nós Mas de repente a campainha toca E tem alguém batendo na minha porta É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você É você É você Coração do morrero Tocando suas emoções Pensei em nós dois Quis te ligar Tive receio de incomodar Três da manhã Se eu não tentar Não vou saber Eu em BH Ela em Natal Chamo, chamou Caixa postal Ela não viu Ou talvez Não quis atender Será que ela está zangada Ou está arrumada Pra sair Pra doitinho Eu estou com o pensamento Longe Ela pode estar deitada No sofá Da sua casa Pensando em nós Mas de repente a campainha toca E tem alguém batendo na minha porta É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você É você Entra logo que o meu abraço Tá querendo ser Boa notinha Bração pra galera do Duca e dos Amigos Grande parceiro Jackson I tem um abraço Música Música Legenda por Sônia Ruberti